Mais um capítulo da novela Cratera da Rua Ludovico Geronassu, estreando Beatriz Frenner. Ai, 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 a gente teve lá dia 30, né? Brincadeiras à parte, a situação ali não é pra brincar muito não, viu? Porque a situação ali tá complicada. Essa cratera aí, nós tivemos lá dia 30 de outubro, hoje é dia 13, a chuva deu uma trégua, parece que o buraco continua. A obra não evoluiu, né? E aí, começam a aumentar as reclamações, porque o prejuízo a cada dia aumenta, não é, Bia? Boa tarde pra você. Sem dúvida, Jasson, boa tarde pra você, ótima tarde pra todos. A gente fala ao vivo, então, do bairro Boa Vista. Bem aqui na minha frente, a gente já vira pra mostrar pra vocês. Seguem os trabalhos, a via continua completamente bloqueada na extensão de toda a quadra. Na realidade, o que a gente observa aqui, comparando com a última vez que a nossa equipe esteve no local, é que tem algumas alterações, né? Boa parte da pista foi fechada, o que sobra é essa estrutura aqui na lateral. A gente tá se aproximando aí com cautela pra mostrar pra vocês a profundidade dessa tubulação que foi construída no local pra dar conta, né? Da água, das galerias, água de rios, chuvas, de modo geral, porque foi isso que provocou essa cratera. A gente lembra que no dia 24 de outubro, diante aí de um acumulado das fortes chuvas, as galerias, que são esses tubos de concreto subterrâneos, acabaram cedendo, causando uma enorme erosão aqui no espaço. Então, o que a gente observava é que toda essa parte aqui, que hoje a máquina tá em cima, era buraco. Ele vinha de um ponto até o outro da calçada. A cratera tava enorme. Com 10 dias de sol, mais ou menos, dá pra dizer sim que o trabalho dos servidores aqui avançou, mas continua não sendo aí a contento dos moradores e, é claro, dos comerciantes aqui da região, que começam a enfrentar problemas com as contas, né, pra pagar. Porque a gente vê ali vários estabelecimentos que ficam praticamente isolados aí, porque não tem como as pessoas passarem de carro, não tem como estacionar. Eles ficam cercados pela obra, não estão tendo o rendimento necessário e, no fim do mês, tem que pagar a conta, né, é de energia, é aluguel, outros serviços aí que acabam incorporando os custos de um estabelecimento comercial. Eu conversei com o pessoal da obra aqui, né, informalmente, trocando ideia com eles, eles não quiseram dar nenhuma expectativa de quando cada etapa aqui deve ser concluída, né. Eles disseram que não tem como precisar porque são serviços ainda muito minuciosos. Tudo isso depende da condição do tempo, mas a gente tá com sol forte e tempo mais seco por esses dias. Então, o pedido é pra que seja agilizado. A Prefeitura de Curitiba tinha dado aquele prazo inicial de 15 dias, tá quase se esgotando, e é claro que a gente vai acompanhar passo a passo desse prazo e também da própria obra, Jásson. Mas por aqui, dá pra dizer que tá avançando, só que não temos um prazo pra dizer quando vai ser concluído de fato. Volto contigo. Eu me lembro, viu Beatriz, eu me lembro que eles falaram inicialmente em 15 dias, né. E a gente ainda falou, não, mas com essa chuva arada toda que tá acontecendo, aí provavelmente que atrase um pouco. Então, toda obra, a gente sabe, a gente tem que dar também aqui, né, uma carta de crédito, né. O pessoal tá trabalhando, a obra tá evoluindo, né. Tivemos muita chuva, né. Agora vamos torcer pra que isso seja concluído o mais rapidamente possível, né. Porque ninguém aguenta ficar aí sem cliente na porta todo dia. Imagina, né, uma farmácia, um restaurante sem cliente, é difícil, né. As contas, elas continuam chegando e o aluguel tem que ser pago no final do mês. Tá bom, Bia? Obrigado. A gente continua de olho nessa novela. Agora, coloca pra mim aqui, Val, por favor, na tela a foto dessa mulher.